Jovem Pan e o Tempo Agora de manhã o sol está entre nuvens Mas à tarde, ao final da manhã, como é de tarde Podendo ter aumento da velocidade E ter chuvas fracas na região Nesse momento já chovendo na região de Bauru Já choveu mais cedo um pouquinho em Piracicaba E aqui no município de Rio Claro também choveu Na divisa com Piracicaba Máxima prevista para hoje na casa dos 25 graus Mínima registrada hoje no campus da Bela Vista Foi de 11 graus, Carla Essa chuva deve aumentar no fim de semana? Há possibilidade? Não, é só hoje uma passagem Tem um sisteminha que está trazendo essa umidade Um pouco mais doceano Mas para o sábado e domingo Tempo estável, sem previsão de chuva E as máximas para sábado e domingo Entre 26 e 27 E a mínima também fica em 11 graus Tanto para o domingo quanto para o sábado, Carla As mínimas um pouquinho mais amenas, né, Burigo? Mais amenas Depois de uma semana de muito frio Está ótimo, então Burigo, obrigada pelas informações Tenha um bom trabalho, um bom dia Um bom dia a todos, um abraço Você também pode acompanhar a previsão do tempo No canal do JC no YouTube Acesse youtube.com barra jornal cidade E faça sua inscrição Tchau, tchau Tchau Tchau